Olá, seja bem-vindo. Como superar a separação? Um relacionamento afetivo que não deu certo. Fica aqui neste vídeo porque eu vou falar para você o passo a passo mais eficaz para que você supere esse problema o mais breve possível. Olá, eu sou a Rosana Silva, seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, convido você para se inscrever aqui abaixo. Bom, o que fazer quando nós sofremos uma separação? O que fazer quando sofremos uma separação, um divórcio, uma separação de alguém que você perdeu, alguém que se foi desse plano terrestre e houve uma separação? Pode ser que, para muitos de vocês aqui, a separação, ela foi algo inesperado. E quando acontece coisas inesperadas na nossa vida, seja em relacionamento, seja em negócios, seja na saúde, em qualquer área da sua vida financeira e tudo mais, tudo que é pego inesperadamente tem probabilidade de 90% nós ficarmos com bloqueios emocionais, lembranças e sentimentos negativos a respeito da situação. Então, se você está vivendo uma situação onde você veio a se separar, onde você veio a perder alguém que você amava ou você tinha um apego, de repente não era aquilo que você desejava, mas aquilo aconteceu. Muitas situações de sentimentos de fracasso, sentimentos de perda, os sentimentos de incapacidade, os sentimentos de impotência, de solucionar os problemas. Isto bloqueia totalmente a sua paz interior, a sua felicidade, o seu amor próprio, o seu ego fica ferido, seja você homem ou mulher. Estamos falando de ser humano, de pessoas que têm sentimentos e nós somos pessoas que temos sentimentos. E tudo aquilo que vem na nossa vida que nos desagrada, tudo aquilo que vem na nossa vida como ofensa, tudo que vem como desrespeito, rejeição, raiva, tristeza, medo, são emoções fortes, negativas que armazenam no nosso sistema emocional. E a mente registra, cada emoção que você passa, a mente registra. E é por isso que nós precisamos nos livrar rapidamente dessas emoções. Então, no curso fechado eu ensino como se liberar das emoções negativas, porque eu ensino o passo a passo de cada situação. Meditação e uma técnica exclusiva para você eliminar bloqueios mentais energéticos a níveis subconscientes. São meditações guiadas que vão te levar do plano A para o plano B. Mas o que acontece se eu não fizer nada? Se você decidir, por exemplo, de não fazer nada, claro, é um direito seu e é um livre-arbítrio. As suas escolhas definem a sua vida. Você pode esperar que o tempo passa, dar a volta por cima, de repente colocar uma outra pessoa nesse buraco emocional, onde você se sente emocionalmente, achando que tudo vai tampar com a peneira. Claro, muitas pessoas pensam nisso e fazem isso. Mas eu recomendo fortemente que você dê um tempo para você se curar. Dê um tempo para você se olhar. O que está errado em mim? Por que eu causo isso na pessoa? Ou se você tem repetições de fracassos em relacionamento? O que está causando isso? O que tem em mim que está causando isso? E eu tenho certeza que você encontra esses bloqueios. E é por isso que muitas vezes é necessário fazer cursos fechados, curso pago, para que você tenha um grau maior de conhecimento, para que você entre para dentro dessas memórias e reconheça o que está bloqueando a sua vida, que está tirando a paz interior, tirando a sua força de vontade, tirando a sua alegria de viver esta vida que você merece ser feliz. É necessário tomar decisão. É necessário tomar atitudes. Mas precisamos tomar atitudes com equilíbrio. A palavra é equilíbrio. Sem equilíbrio, vamos fazer coisas erradas, tanto eu como outras pessoas. Sempre o equilíbrio, ele traz a paz, a harmonia e a decisão certa. E é por isso que eu recomendo fortemente que você dê essa oportunidade em estudar mais profundo, aplicar técnicas, técnicas que não são ensinadas nos vídeos no YouTube, curso fechado que você tem acesso a aulas exclusivas. E eu oferto um curso exclusivo onde você pode eliminar com as técnicas qualquer memória negativa que esteja armazenada. E a partir dali você vai começar a fazer esta limpeza, esse desbloqueio de coisas, pessoas, situações vividas, situações inesperadas que já aconteceram. Situações que você nunca conseguiu superar. E esses processos vão te acelerar o estado de paz. Se você se der a oportunidade de trabalhar as suas energias e transmutar, você sai muito mais rápido do seu problema e dá a volta por cima em todas as áreas da sua vida. Seja a perda de um trabalho, seja a perda de um bem, seja a perda de uma pessoa, né? Você se separou ou seja até mesmo a perda de alguém que já se foi. Você aprende para sempre. Nunca mais você terá bloqueios e problemas na sua vida se você aprender as técnicas-chave que resolvem esses problemas. Tudo começa em você e tudo termina em você. Não há como ajudar você se você não ser o primeiro a se ajudar e dar o primeiro passo. Eu vou deixar um link abaixo do vídeo para que você possa ter mais informações a respeito de como limpar as crenças, aprender técnicas exclusivas que são entregues de forma simples que você mesmo pode aplicar. E eu te vejo do outro lado. Clica ali abaixo do vídeo na descrição. Te vejo lá.